Música Vamos lá, povo! Música Porque hoje é 1º de maio, dia do trabalho! Obrigada, Deus, por estarmos empregados! Obrigada, povo, que está aqui hoje no plantão! Show! Valeu, hein? Muito obrigada, Deus, por tudo que a gente tem na nossa vida! E principalmente nesse dia, a gente pede emprego para quem está sem trabalhar! É isso que a gente tem que pedir! Agradecer primeiro pela saúde, agradecer a todo mundo que está bem em casa, mesmo sem estar com aquela previsão de trabalho por enquanto, mas de vez em quando aparece um bico, aparece ali um frila, para poder dar essa oportunidade para o pessoal que está em casa ter ali o sustento da família! Então, nesse dia 1º de maio que a gente está aqui, que é dia de feriado, acho que está todo mundo aqui de plano, está todo mundo trabalhando, o que a gente tem que refletir? Refletir para ser o empregado cumpridor dos horários, empregado cumpridor das missões, quem está trabalhando, né? Ser um empregado que seja sempre proativo, colaborativo, nada de reclamar, não! Se tudo está certo, tudo está bem! Estão pedindo serviço, estão querendo que você trabalhe? É porque você é útil! Então, vamos nesse dia só agradecer, né? E quem não está trabalhando, pedir a Deus para que 2017, que esse mês de maio aí, seja um mês de muita oportunidade! É isso que a gente tem que torcer, de oportunidade! Essa música é antiga, viu? Essa música... Cadê? Coloca a música aí de novo, Ricardo! Cadê a música? Tá vendo aquele edifício, moço? A judeia levantar! É assim, música antiga, mas é uma música real! 10 horas e 59 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga para a gente, 3307-3951-3307-3952. Que foto, diretor! Vamos botar a foto aí, deixa eu ver qual é a foto que o diretor está falando. Solta a foto! Eu já estava olhando, meu Deus, onde foi que eu pedi esse beijo, gente? Com quem foi que eu encontrei que eu pedi esse beijo? Essa é a mãe do nosso querido Carlinhos! Está fechadinho aqui, né? Carlinhos! Nessa hora que ela está fazendo quantos anos, não interessa, não diz quantos anos ela está fazendo. Meia a dois. Meia a dois? Isso. Faz a sua dedicação para a sua mãe, está saindo o áudio do Carlinhos aí direitinho, que ele está falando aqui no meu microfone. Confirma para mim se está saindo o áudio, Cris. Está saindo o áudio? Ok. Fala aí, fala aí, fala, faça a dedicatória. Faça a dedicatória para a sua mãe aí, faça. Minha mãe, você é uma flor do campo que Deus fez a mais bela das todas as flores. Eu, seu filho Carlinhos, desejo para você um feliz aniversário, muitas bênçãos de Deus, muitas felicidades. Que a Nossa Senhora de Aparecida, que a Nossa Senhora de Aparecida, o preconceito humano e sagrado, interceda pela sua vida, pela sua saúde. Feliz aniversário, minha mãe. Feliz aniversário. Mande um bolo para a gente. Nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos. Boa, foi esse menino que é tão importante para a gente no mundo. Um feliz aniversário para a senhora. Mas onde aquele bolinho, né? Aquele bolinho nunca demais, aquele bolinho aguardado. Ela é boa de bolo, hein, Carlinhos? Ela é boa de fazer bolo? Ela faz bolo? Faz bolo? Bolinho de macaxeira? Ela é boa de dar bolo na sua mãe. Ela te dava bolo, Carlinhos? Dava, né? Até hoje ela dá, se tu der sopa, né, Carlinhos? É assim, porque até hoje a mamãe dá-lhe uma mão usada. Se eu der, me dá só a mamãe dar de mão usada logo. É assim que funciona, né, cara? Olha só, gente. Você que tem do outro lado, pode ligar e participar. 3307-3951-3307-3952. E a gente tem também o nosso WhatsApp, 99153-7951. Tem promoção para o Dia das Mães. Enfim, chegou o mês de maio, né? Agora minha mãe é uma estrela. Sua mãe é uma estrela? É estrela da sua vida? É estrela da sua casa? É aquela mulher que briga com todo mundo? Tem a casa cheia? Faz questão de receber todo mundo? Conta piada? É divertida? Fica indignada? Reclama também contar alguma coisa errada? Então, traga ela pra cá, coloque ela aí, escreva ela aí. Faça uma dedicatória e diga por que o colo da mãe é o melhor lugar do mundo. E faça uma foto bem bonita dela. Manda pro nosso WhatsApp, 99153-7959. Porque a foto mais legal, com a dedicatória mais legal, vai ganhar um dia de beleza. A mãe vai ganhar um dia de beleza lá na Carol Beach Center. Vai lá na Reverso 92 e vai ganhar ali uma super produção com uma roupa da hora, uma roupa da moda. Pra ela ficar super gata. Mas não acaba por aí não. Ela vai vir aqui no programa e vai apresentar o Agora com medo. Imagina a tua mãe dando pinta aqui no Agora. Se ela assiste o Agora e fica em casa reclamando junto comigo, aí ela vai ter a oportunidade de vir aqui pro programa e reclamar aqui ao vivo. Olha só que show. É um sonho, não é não, minha gente? Não é não? Às vezes a gente tá aqui falando de um assunto que ninguém quer falar, né? Conversando com um assunto que ninguém quer comentar. E a mãe, tua mãe tá aí em casa aí chateada, querendo comentar junto, brigando com a televisão, né? Pois ela vai poder vir aqui e brigar aqui, olha, com o Rui aqui na câmera 3. Com o Carlinhos aqui na 2 e às vezes com o Rúdio aqui na 1 também. Então fica ligado você que tem doutorado e participa. Você pode participar de duas formas. Você manda a foto pro nosso WhatsApp pelo 991537959 ou pode também ir lá no Facebook do Agora, procura o post, que é esse post rosa aí. Enche de novo a tela aí, Cris. Esse post rosa, quando você clicar no Facebook do Agora, ele vai te redirecionar para o Facebook da TV em tempo, oficial. Tá bom? Da Em Tempo. E aí você vai lá também postar a foto e também dizer porque que o polo da mãe é o melhor lugar do mundo. Só pra você que tem aquela música, tá? Show de bola. Agora, se a sua mãe ficou tímida, né? Vê aí. Se a sua mãe ficou muito tímida, não vai conseguir apresentar aqui o programa, vê que a gente dá um jeito, tá? Eu me viro aqui com quem é tímido. Mas vê se ela não vai ficar, se vai ser muito sofrimento pra ela. Vamos lá, avalia a tua mãe aí, tá? Que ela vai comentar junto comigo. Reclamar junto comigo do que tá errado aqui. Olha só, gente. Vamos lá. Há 11 horas e 4 minutos, hoje é um dia especial. Hoje tá todo mundo em casa assistindo o nosso programa da comunidade e a gente vai falar das cestas ótimas. A cesta ótima tem três modelos de cesta. Tem a cesta ouro, a cesta prata, que é essa aqui, e a cesta bronze. Ou, se você preferir, você também pode montar a sua própria cesta de acordo com a sua necessidade. Pode ir na cidade da sua família, cliente ou funcionário, se você tem uma empresa e quer dar cesta pros seus funcionários. A cesta ótima entrega em todos os bairros de Manaus e a entrega é gratuita. Já pensou? Liga 991880321. A entrega é no mesmo dia e você pode receber na sua casa ou onde você estiver. Pode pagar com cartões de débito, crédito e aceita também vale alimentação. E se você que tá aí, nesse dia 1º de maio, sem trabalho, pode também vender as cestas ótimo. Quer uma graninha extra? Então, presta atenção porque a cesta ótimo tá abrindo oportunidades pra você revender as cestas. E você que é daqui da capital e também do interior, o pessoal que tá no interior acompanhando agora, fica ligado aí. Aproveita essa oportunidade que as cestas ótimo estão aí lhe proporcionando, lhe oferecendo. 991880321. Ligue agora e peça sua cesta padronizada ou pronta. Essa cesta que a gente já vem montada aqui, como é a cesta prata, que é essa que a gente vai sortear hoje, nosso Agora Premiado. Pra participar é o seguinte, anota logo aí, tá? Vai ligar 3307-3950. Quem tá atendendo hoje o telefone é o Ander. E o Ander vai atender, vai anotar direitinho o seu nome. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer o seguinte, hein? Economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. O quê? Capitou? Repita. Economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. Essa é a frase pra você poder ganhar, levar pra casa essas cestas pratas. Cestas ótimo. Praticidade, economia e muita qualidade pra você que acompanha aí o programa da comunidade. Até rimou, né? Até rimou. Olha só, gente, 11 e 6. Bora trazer quais são os nossos destaques do programa de hoje? Fica ligado aí, porque infelizmente o fim de semana foi uma barbaridade. Uma tragédia. O vocalista da banda Júnior e banda é baleado depois de fazer um show em Codajás. A polícia procura o suspeito. Ele tinha terminado o show, tava indo pro hotel quando ele foi alvejado com vários tiros e infelizmente ele morreu na hora. Ele também fazia atendimentos em Codajás, atendimentos de dentista, né? Que ele era odontólogo e ele também fazia esses atendimentos lá na cidade. E infelizmente ele morreu na hora. Destaque que a gente vai trazer pra você acompanhar como é que tá sendo o velório, esse momento de dor, de despedida do Júnior, que era cantor da banda Júnior e Banda. Vamos acompanhar e trazer essa informação pra você. Vamos trazer também botija de gás de cozinha, explode, cinco pessoas ficam feridas na Compensa, na Zona Oeste da capital. Essa família tava fazendo uma mudança. E aí, tirou a borboleta lá, que eles chamam, né? Aquela borboleta, tirou a mangueira e começou a vazar gás. E aí alguém lá mexeu com alguma coisa, com o país, que aconteceu a explosão. A gente vai trazer o estado de saúde dessas pessoas que foram informadas pra gente aí e a gente vai trazer detalhes pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também polícia prende homem com 20 quilos de maconha do tipo skunk. Ele tava numa embarcação vinda de Tonantins, trazendo a droga aqui na capital, aqui pra Manaus. E a gente vai trazer essa prisão e apreensão da delegacia especializada em narcóticos e crime organizado. Vamos trazer pra você que tem do outro lado. A gente vai trazer também pelo menos 10 mortes violentas que são registradas. Um entregador de pizza foi morto com pelo menos 11 tiros. Ele tava bebendo com amigos na Zona Centro-Sul da cidade e foi violentamente assassinado. E a gente vai trazer também destaques pra você que tem do outro lado sobre o massacre que aconteceu no Compage. Pelo menos 500 pessoas devem ser responsabilizadas por aquele fatídico dia onde 56 pessoas só do Compage, 56 presos, foram violentamente assassinados, foram esquartejados, degolados. E o Ministério Público vai promover a ação também contra o governo do estado e contra a empresa que prestava o serviço de segurança dentro lá do Compage, do complexo penitenciário Anísio Jobim. A gente vai trazer também pra você, viu? A denúncia da comunidade de hoje com o Bruno Fonseca mostra o drama de moradores no Rio Piorini. Um terreno abandonado tem servido de abrigo para usuários de drogas e na rua só tem barro batido. Tem um restinho de asfalto só pra não dizer que nunca fez nada, mas tá aí, olha só a situação, olha o estado dramático que a gente tá vendo ali no Rio Piorini. São 11 horas e 9 minutos, a gente vai receber também hoje aqui nos nossos estúdios a advogada Michele Xavier, que faz parte da comissão, que é presidente da comissão de previdenciário na Ordem dos Advogados do Brasil. Ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre essa reforma previdenciária que tá trazendo tanta dor de cabeça e deixando todo mundo aí preocupado com o futuro. Gente que tava aí trabalhando, né? E já contando com a aposentadoria e a gente vai pra pergunta que não quer calar. Esse pessoal que já tá contribuindo há muito tempo vai entrar na nova reforma, vai trabalhar ainda com a reforma antiga? Como é que vai ser? Você que tá aí do outro lado pode participar com as suas dúvidas ligando pra gente pro 3307-3951, 3307-3952 e também pode mandar mensagem pelo WhatsApp 99153-7959. Estamos ao vivo pelo Facebook, diretor? Estamos ao vivo também pelo Facebook. Olá pra você que tá acompanhando a gente, você que tá no Facebook também pode fazer perguntas. A doutora Michele já chegou e a gente vai já conversar com ela sobre a reforma previdenciária e toda essa dor de cabeça que tem causado nos brasileiros. É destaque pra você que tá aí do outro lado, nesse dia 1º de maio a gente vai trazer essa conversa, vai falar um pouquinho também sobre a reforma trabalhista, vai conversar sobre vários assuntos, então fica ligado aí porque o Agora desta segunda-feira, 1º de maio, já tá no ar.